Eu sou a Sara, sou docente na Universidade Lusófona desde 2021, estou a tirar o doutoramento em Arte dos Mídia e neste momento estou a lecionar disciplinas como ilustração, modelagem. Cheguei à Lusófona porque a minha licenciatura e o meu mestrado foram feitos em Design Moda na Universidade em Castelo Branco, na Exarte, que tinha uma coordenadora que era a professora doutora Alessandra Cuxim, que me puxou para depois então ingressar na licenciatura de Lisboa e convidou-me para fazer também lá de professora. O meu projeto pretende desenvolver uma performance ligada à moda, tem uma envolvência com o som, uma envolvência com os usos, uma envolvência com multimídia, planos para o futuro, acabado altamente, continuar a ser feliz na Lusófona, a dar aulas. A moda nem sempre é vista como um curso, que as pessoas, é a primeira opção das pessoas, mas acho que depois quando as pessoas realmente conhecem o curso e ingressam no curso, acho que moda é uma área que envolve muitas áreas. Moda não é Lusófona porque é melhor e portar as pessoas mais fixas.